E aí galera, tamo aqui direto do Lollapalooza, eu e o Ted, esse é o meu, então a gente vai se separar e vamos ver quem vai entrevistar mais gente. Ah, é uma competição agora? É uma competição, não, é uma competição, tô te pondo agora dentro de uma competição, tá preparado? Eu também vou, então tchau. Então eu tô de olho. Gente, você mesmo, vem cá, vem cá, vem cá. Eu falo que tem gente que vem estilo Fashion Week pra cá, em quem você inspirou esse look seu? É, eu só vi assim, é porque eu faço design de moda, né, e eu pego algumas... Você falou, só vou sair de casa, só vou tombar. Exatamente, tem que chamar a atenção. Dá uma giradinha pra gente, mô. Olha só, todo no Kylie Jenner, eu gostei, achei chique. Olha o look, olha, dá uma giradinha pra gente, giradinha. Arrasou! Quem você inspirou? Olha, não sei, eu vim inspirado no vento, porque né, Mourinho, passar calor não dá. Ele foi esperto gente, ele sabe que o festival passa calor, aí ele já veio, ó. Pra não falar que tá sem camisa, vem com quase uma, né. O importante é não passar calor, bater um vento refrescou, tá ótimo. Mano, olha o cara que eu encontrei aqui, deu pra ver de longe, nem vou pôr uma mão que eu deu medo. E a barba, demora muito pra fazer. A barba, na verdade, é um corte já, né, tem só um concertinho pra daí já ficar mais rápido. Tem que passar gel nem nada pra deixar espetadinho assim. É, olha, não, aqui é a laquê, né. Você acha que dá pra durar até as 11 da noite? Dá, se não chover, né. Se não chover e nem tiver um babaca que fica mexendo, né. Deixa eu ver, de lado, olha isso aqui. Será que dá pra fazer no meu isso aqui, ó? Será que o meu fica? Até dá. Mas não combina pra mim. Eu teria que raspar aqui do lado aqui, né. É, também. Pô, Tete, fiquei sabendo que você tá com dificuldade aí em seguir sua pauta aí, sei que você tá perdendo a entrevista, Então, vou te ajudar. Trouxe aqui um ser que eu encontrei. É super meme misturado com a Lady Gaga, não é? Conta pra gente primeiro, qual é a da capa? Poder, luxo, glória, close. Que isso! Você veio hoje pra arrasar. Lógico, todo dia. Gente, é... Olha lá, gente, você vira no festival vestido de tigre, como aquela menina lá? Olha, correndo. Vai passar um calor, coitada. Nem imagino o que que tá vindo. Tamo aqui com ela agora, a Boodle. Ela veio vestida de Boodle, conta pra gente. Boodle, ela... Você inspirou em quem? Na sua cadelinha que você tem? No seu cachorro mesmo? Sim, realmente. E... Gente, inspirou na Kiara, veio homenagear ela. Isso, né, Boodle? Palmas pra ela. Vocês vieram mais pra assistir ou pra desfilar com o Luke? Desfilar. Desfilar? Então dá uma desfilada pra gente aí. Adorei. Adorei, gente. Sensacional. Esse lugar que você ri a cada passo, você dá. Gente, adora a parte eletrônica.